Um dilúvio arrasou a localidade de Vila Santa Lucia, no sul do Chile. O povoado fica na região de Los Lagos, cerca de 1.100 quilômetros ao sul da capital chilena. Neste lugar, as intensas chuvas fizeram com que rios transbordassem e provocaram um deslizamento que soterrou grande parte do povoado, de cerca de 300 habitantes. Até agora temos cinco mortos, duas mulheres identificadas que já informamos, a senhora Elza Pineda e a senhora Cláudia Orreda. Há também dois vizinhos que não foram identificados e mais um turista que tampouco foi identificado. Há também oito feridos, sendo que quatro em estado grave e 15 pessoas estão desaparecidas. O povoado ficou sem eletricidade e serviço de água potável. O governo declarou o lugar zona de catástrofe.